Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, o vídeo de hoje está fantástico. Vamos falar bastante sobre o kombucha. O kombucha, kombucha, gente, você já conhece? Essa bactéria do bem, esse probiótico do bem, que traz vários benefícios para a nossa saúde. Vocês já conhecem todos os benefícios que esse probiótico traz para a saúde? Eu vou contar agora todos para vocês. E por acaso, você sabe qual é o melhor horário para tomar o seu kombucha? Não? Então, vou falar sobre isso também aqui para vocês. Mas antes de passar essa maravilha para vocês, deixa eu me apresentar para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece. Muito prazer, eu sou a Ivonize Dionísio e o meu canal fala tudo sobre probióticos. Também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar. Então, gente, já aproveita, já se inscreva, né? Eu falo que não custa nada para você e vai me ajudar bastante aqui no canal. E como que faz? Vai aparecer inscrever-se em vermelho. Clica nesse botãozinho escrito inscrever-se. Vai aparecer uns sininhos, né? E aí vai aparecer um sininho escrito todos. Clica nele. Pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês. Vocês não vão perder nada. Gente, se quiser, já pode deixar aquele joinha na confiança, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo que está bem explicativo. Combinado? Então, agora sim, bora lá para esta maravilha. Bom, pessoal, então antes de começar a passar para vocês quais são os benefícios, né? Que o Kombucha traz para a saúde. Qual o melhor horário de consumo. Deixa eu apresentar para quem está chegando agora neste mundo dos probióticos. Para quem ainda não conhece, o Kombucha é um probiótico, né? Uma bactéria do bem formado. Na verdade, o Kombucha, esse é o Scooby. Ele é uma bebida fermentada que a gente toma, gente, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho. Esse já está difícil de mostrar para vocês, ó. Ele é fermentado no chá, gente. Então, o Kombucha é uma bebida fermentada feita a partir de chás, como o chá preto, chá verde, no caso esse daqui é chá verde, adoçados, né? E aí ele contém uma cultura de leveduras e bactérias. Aqui no caso, é uma cultura, uma celulose, uma cultura de leveduras e bactérias. Super benéfica para a saúde. Eu vou te falar agora quais são os benefícios dele, tá? É uma bebida de origem chinesa, feita de a base de chá, açúcar, né? E essa cultura é conhecida como Scooby, tá? É uma bebida milenar essa, gente. Agora, eu vou te passar os benefícios que ele traz para a saúde. Quais são os horários de fazer o uso, né? Qual o melhor horário para você consumir o seu Kombucha? E onde conseguir, gente? Eu faço envio para todo o Brasil. Então, caso não tenha na sua cidade, você tem vontade de estar tendo um estilo de vida mais saudável, tá adquirindo. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá bom? Agora, vamos aos benefícios, gente. Esse daqui é o chá verde, ó. Que além de ter os benefícios do chá, você pode fazer ele no chá verde, chá preto ou branco. Então, eu só faço no chá verde. Então, além de você ter os benefícios do Kombucha, né? Que eu vou passar para vocês agora quais são. Você tem os benefícios do chá também, tá? Então, vamos lá. Essa maravilha aqui vai fermentar, como eu falei para vocês. Vai fermentar e vai formar um chá, tá? E nesse chá fermentado que você vai tomar, ele vai contribuir no emagrecimento. Ele combate gásclico, ajuda o pH gásclico. Ele melhora o intestino, tá? Regula toda a flora intestinal. Previne infecções intestinais também. Fortalece o sistema imunológico. Aumenta e muito a imunidade, né? Previne diabetes. Reduz o estresse. Auxilia a insônia. Ele cuida para quem tem depressão. Ele ajuda no sono. Ele é excelente para o sistema nervoso central também, tá? Ele ajuda a regular também a pressão arterial. Ele reduz enxaqueca. Ele é um poderoso desintoxicante. E ele é um poderoso também antioxidante, né? Como eu falei. E ele é um poderoso também anti-inflamatório. Porque ele possui propriedades anti-inflamatórias, tá? Ele também possui efeitos anti-cancerígenos, tá? E ele também é excelente, gente. É um poderoso desintoxicante. Mas ele também é um excelente para prevenir infecção urinária. Se você é aquela pessoa que tem sempre infecção de urina. Infecção urinária de repetição. É hora de você fazer uso desse poderoso probiótico, tá bom? Lembrando vocês também que, para quem tem vontade de conhecer mais a fundo o mundo dos probióticos, eu tenho um livro totalmente digital que ensina o passo a passo sobre todos os probióticos, tá? Mais receitas inéditas, receitas maravilhosas de saborizações, de combinações, de sabores, né? É tudo o que você precisa saber para sair um especialista em kombucha, desde o início até o final. Este livro digital custa R$67,00, menos que R$0,22 por dia. Eu sempre falo que vale a pena cada centavo, né? Mesmo porque investir na sua saúde não é um investimento, né? Não é um gasto, ou melhor. Investir na sua saúde não é gasto, é um investimento. Então, vale super a pena, tá? Gente, então, aqui eu falei do kombucha e aqui eu tenho ele já pronto, a bebida já fermentada. Essa daqui, ela é fermentada e saborizada. Você pode tomar o chá só assim, fermentado, que já tem todos os benefícios, e é saborosa também, tá? Principalmente no chá verde. Mas tem gente que gosta de saborizar, como eu falei para vocês, eu tenho mais de 40 receitas de saborizações diferentes. Gente, esse daqui é de hibisco com gengibre, gente. É uma delícia, além de super benéfico para a saúde. Agora eu vou falar para vocês quais são os melhores horários para você tomar ele já pronto, né? O seu chá já fermentado, o seu kombucha pronto. Lembrando que a bebida se chama kombucha e a panqueca, né, se chama scooby. Tá certo, gente? Então, agora eu vou abrir para mostrar para vocês como ele fica gaseificado, como ele fica saboroso, como substitui um refrigerante, tá? Além de ser muito benéfico para a saúde, ele é muito saboroso. Então, eu vou abrir para mostrar para vocês. Bom, gente, então tá aqui, ó. Essa porção de saúde. Se deixar mais tempo fermentando, pega mais gás. Essa daqui acabou não pegando tanto gás, gente. Mas é deliciosa. Como eu falei, é hibisco com gengibre. E qual é o melhor horário para consumir, então? Gente, aí depende do seu objetivo, tá? No caso, se for em jejum. Jejum, ela vai melhorar a imunidade, melhora a digestão e a microbiota intestinal. Então, é excelente para ir no banheiro, né? Ele regula toda a flora intestinal. Aí, pela manhã. Você já tomou seu café, mas pela manhã você vai fazer o uso desse copo de kombucha. Vai melhorar a sua disposição física e mental, tá? E você quer tomar antes do almoço ou no jantar. Ou junto com o almoço e o jantar. Dez minutos antes. Vai dar mais saciedade, tá? Auxiliando no processo de emagrecimento. Por isso que ela ajuda no emagrecimento. E aí, você quer tomar no lanchinho da tarde. Substituir o lanchinho da tarde. Ao invés de comer alguma coisa, né? Vai dar mais energia, né? E vai substituir refeições calóricas, né? Tipo um pão, alguma outra coisa que você queira comer que é mais calórico. E vai reduzir, assim, os picos glicêmicos, gente. Agora, ele é excelente para quem faz academia, tá? Eu estou fazendo agora academia. Estou adorando. É uma outra qualidade de vida. E ele é ótimo no pós-treino, tá? Ele ajuda na recuperação muscular. Oxigenação sanguínea. E também repõe vitaminas e sais minerais, gente. Então, é tudo de bom, né? Para fazer uso, assim, durante o dia todo, tá? O importante, eu sempre falo, que não é a quantidade que vai tomar. Sempre você começa aos poucos, né? E aí, você vai vendo como que o seu organismo reage. Mas não é a quantidade e sim a continuidade, tá? Então, o ideal para você fazer um tratamento é você tomar todos os dias, né? Que seja um pouquinho, mas fazer uso contínuo. Todos os dias você vai ver a diferença. Você vê qual é o propósito e faça isso que vocês vão ver a diferença, tá? Agora, gente, quer outros tipos de vídeos? Quer saber como que faz, então, o preparo do passo a passo? Saborizações? Como que faz para saborizar... Essa daqui, no caso, é uma saborização a frio. Como que faz para saborizar a frio? Gente, o que vocês querem saber, vocês deixam aqui no... Na descrição do vídeo, ou nos comentários, tá bom, gente? Por quê? Aqui nos comentários, aliás. Porque eu preciso desse feedback de vocês para saber o que vocês... Quais são as dúvidas, entender o que vocês estão em dúvida, o que vocês querem que eu traga, tá? Então, lembrando para vocês, na descrição do vídeo vai ficar o link do livro digital e vai ficar o WhatsApp, onde eu faço o envio desse poderoso probiótico, mas de outros probióticos também. Então, é só mandar mensagem no meu WhatsApp, combinado? Bom, então, quem gostou, já deixa aquele joinha. Gente, vocês viram quantos benefícios que a Kombucha traz para a nossa saúde, gente? Como é importante, né? Fazer uso de probióticos, eu sempre falo em todos os meus vídeos, né? Que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. 80% da serotonina é produzida no intestino, então, é muito importante você ter o seu intestino equilibrado, gente. Tem a sua flora intestinal, a sua microbiota equilibradinha, e isso você só vai conseguir com probióticos, não tem outro jeito. Tem que ser com probióticos, né? E com um estilo de vida mais saudável. Então, gostou deste vídeo? Já deixa aquele joinha caprichado. Quem não deixou na confiança, já deixa agora. E compartilhe com seus amigos e familiares, tá? Eu sempre falo que aqui é uma corrente do bem. Corrente do bem, a gente não para na gente, não pode ser egoísta. Gostou do vídeo? Passa adiante. Compartilha com seu amigo e familiar, pois assim, além de divulgar, além de ajudar a divulgar o meu vídeo, o meu canal a crescer, você vai estar ajudando seu amigo e familiar ter um estilo de vida mais saudável. Combinado? Lembrando vocês que, como eu falei, né? No decorrer do vídeo, que eu mando para todo o Brasil, que ainda não tem o seu Scooby para fazer o seu Kombucha maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho receitas também, como que faz para fazer saborizações, igual esse é de hibisco com gengibre, mas tem inúmeros, né? Inúmeras receitas de saborizações diferentes, uma mais deliciosa que a outra, além do Kombucha já ser, ele, sim, já ser muito saboroso, principalmente agora no verão, bem refrescante. Mas tem outras receitas, tem o passo a passo de como fazer também. Então eu tenho aqui no canal, mas eu tenho mais detalhado no meu livro digital também. Tenho interesse em estar adquirindo, o link vai estar aqui. Tenho o curso Probióticos Passo a Passo, onde o nome já diz tudo, né? Passo a passo, tudo o que você precisa saber sobre todos os probióticos. O link desse curso, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, para adquirir, então, o seu probiótico, é pelo WhatsApp. É só mandar mensagem, que assim que der eu respondo. Tem dúvidas, gente? Não saia desse vídeo com dúvidas. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários, assim que der eu venho aqui e respondo a todos, com muito carinho e muito prazer. E não se esqueça de deixar o seu feedback, o que vocês precisam, quais são as suas dúvidas, o que vocês querem que eu traga, eu preciso desse feedback de vocês. Combinado? Bom, gente, então, por hoje é só, que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar, e que Ele alcança cada família com a Tua paz, que é aquela verdadeira paz, que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau, tchau!